Oi Oi Minha Quanto tempo Minha menina Eu tenho uma festa pra ir hoje Uma festa bombada E eu tô igual uma bruxa Dá um jeito no meu cabelo Tá bom, a maquiagem vai bombar hoje Eu preciso estar Igual uma princesa Sério? É Eu quero que você deixe meu cabelo igual a princesa Você pode escolher qualquer penteado aqui Hummm 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 Esse aqui ó Tem esse aqui Será que ficou bem no grano? Esse aqui que é uma trancinha que dá pra fazer no seu cabelo Que é a mesma cor Hummm A Moana, que eu gosto também desse Esse aqui é o que eu mais gosto Hummm Esse aqui também eu gosto Eu vou querer esse aqui Sério? Você quer esse? Você escolheu muito bem Eu vou pintar o seu cabelo de loiro primeiro Toca Deixa eu arrumar aqui Pronto Agora espera cinco minutinhos só Ó Ó Ó Eu vou tirar agora porque não pode ficar muito tempo Senão vai estragar Ai ficou perfeito Esses caixinhos vai combinar super com você Olha só Ó Ela era pra ficar assim Tá bom Eu vou deixar mais umas horinhas Mas eu fiz isso pra não ressecar seu cabelo E ficar ressecado não é culpa minha Olha Olha Ficou muito bonito Tá liso O cabelo dele é cacheado Não tá igual a princesa Tá bom Vou fazer os dedolinhos Pronto Agora é só passar o secador que vai ficar os cachinhos lindos Agora eu vou tirar os bobits da cabeça Vou amassar bem Vou amassar bem pra nascer os cachinhos Modelar Pronto Agora você pode se ver Tcharam Não, não gostei Posso escolher outro penteado? Pode Ó Ó Tem um que vai super combinado com você Esse aqui ó Esse aqui Eu quero esse Vixe Vixe Esse aí vai ter que descorolir o cabelo Prontinho Vai ficar um boiro lindo Aí toma essa revista aqui pra você ver Vê os cabelos aí que... No próximo que você vai escolher ou não? Agora eu vou tirar umas bonecas Então é a hora de botar o cabelo Pronto Ficou bonito Mas como eu vou pra festa de princesa desse jeito? Meu cabelo tá horrível Olha, mas eu ainda não terminei Eu vou passar chapinha Vou colorir ainda mais E vai ficar lindo Ai 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 Vai devagar Ai Vou colocar chapinha Seu cabelo tá caído Vim Vim Acabei É um É dois É três E... Aleluia 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 Que lindo Fica igual uma princesa Maria Clara você arrasou Obrigada amiga Aleluia Mas agora tá na hora da maquiagem É mesmo Primeiro eu vou passar essa base aqui ó Muito linda e maravilhosa Pronto, coloca a barra Pronto Tá ficando linda Ótimo Tá linda Pronto Eu tô achando ela tão pesada Ai não vejo a hora eu vou arrasar na festa As meninas vão morrer de inveja Espera ai Já posso olhar? Pode Ai Ai eu sei se tu chora Eu vou te gostar Tchau 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 Tchau